Música Mas que é detalhe, foi uma subsídio Pulse Electricidade Dólar Lima para clientes Sira e a território Larantoma Mas que consumidor Sira considera que a Osh Dallang resolve o sistema de avaria Também ganhou o subsídio Pulse Electricidade Dólar Lima na comunidade Usa Roto Mas o sistema continua a avaria Seja mostro na parte do problema Música 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 as casas, com as famílias. Agora, há uma tecnologia. E agora, há uma tecnologia, e depois a gente tenta ter uma mudança, e a gente pode usar o estrico, porque a gente pode usar o estrico. Os consumidores, durante o pulso, estão fazendo uma mudança, e estão sendo uma mudança para que a gente faça o sistema. A gente sabe que a gente tem esse sistema, mas o contratos a todos vocês, mas eles não conseguem fazer isso. O contrato é tudo. Antes de o ano, a gente tem que abrir. Mas a gente tem que abrir a gente, mas a gente tem que abrir a gente. Dada une, posto venda Cira e a capital Dili no município continuo ataca, tamba sistema Aitron nebe a varia, nune e a centro caicoli, mas funciona onde atende consumidor Cira. Total posto venda se a território nacional basic atos lima. Equipa cobertura, ZMN.